A principal paixão que nos faz mal é aquela que não é correspondida. Qualquer gesto de carinho ou mesmo educação já é suficiente pra você se encher de esperança e dizer pra si mesmo Olha aí, essa pessoa me ama, ela não te ama. E tá na hora de você parar de ficar achando amor onde não tem. Tá na hora de parar de ficar atrás dessa miragem. Será que você não reparou que só você vai atrás? Só você liga, manda mensagem, puxa assunto, força um encontro? Até quando você vai fingir que ele te dá algum tipo de atenção? Não vê que ela nem presta atenção direito ao que você diz? Nem lembra do que você já disse um dia? Você sabe que ele não tá nem aí pra você. No fundo, você sabe que ela não te ama. Mas como você vai convencer o seu coração disso, não é verdade? Pare, chega, não se engane mais. Está na hora de você encarar isso e aceitar a verdade. E a verdade vai doer, mas vai te libertar. Se você já percebeu que o seu querer não é correspondido, pare e retire-se com dignidade. Que a dor da desilusão te consuma, mas que você encontre um novo caminho de verdade e amor.